Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recordes de temperatura, às vezes acima dos 40 graus. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior, a falta de chuvas. Há quatro anos, o volume de chuvas é menor que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente aqui na região nordeste, no centro-oeste e no sudeste do Brasil. É que o bloqueio atmosférico atuou principalmente nessas áreas. E esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende de poucos fatores que nós humanos podemos controlar. Existe um sistema atmosférico que atua durante todo o ano, que interferiu muito nessa questão climática, na falta de chuvas e, consequentemente, também na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, sudeste, centro-oeste, principalmente, que é uma alta pressão que fica sobre o oceano e, às vezes, se desloca e se aproxima mais do continente. E aí gera aquilo que popularmente já ficou conhecido como bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente. E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem. Você tem hoje o processo das cisternas. A água, na medida que ela cai, você capta onde ela caiu o próprio lugar. Então, você já tem a descentralização, a democratização e favoreceu, sobretudo, as populações de pequenos agricultores, que, com isso, conseguem sobreviver com isso. Isso talvez ajude a gente a explicar, porque o impacto da seca atualmente não está sendo tão agudo como já tivera sido em outros períodos. Então, além disso, não se pode jogar fora a experiência também de políticas sociais, que, sobretudo, no caso, a região Nordeste, em torno de 5 bilhões de reais anos, é irrigado naquela região, quer dizer, chega naquela região, isso é uma forma de política de Bolsa Família, Forme Zero, um conjunto de políticas sociais, que também contempla, oferece melhores condições de permanência. E o planejamento é a aposta do governo federal para minimizar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de água. Recursos vêm sendo investidos em diversos programas. Nos últimos 12 anos, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para a captação da água da chuva. Cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas em 1.359 municípios do semiárido. Outras 133 mil unidades também foram construídas para fornecer água para a produção de alimentos na região. Outro programa do governo federal para garantir o abastecimento de água nos locais que sofrem com a seca é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão, vai ser entregue a partir deste ano, com previsão final entre dezembro de 2016 e início de 2017. E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, na bacia do sistema Cantareira. O estado vive uma crise de abastecimento de água. Do total desses recursos, 747 milhões de reais são do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E a presidenta Dilma Rousseff vai inaugurar nesta quinta-feira mais um trecho da obra do Canal do Sertão, em Alagoas. Com mais de 25 quilômetros de extensão, o projeto é considerado o maior em infraestrutura hídrica do estado e vai beneficiar mais de 60 mil pessoas. Essa é uma obra que é de complexa execução. Você se depara com diversos tipos de terreno. Uma execução com... Você tem que construir reservatórios, túneis, pontes, aquedutos, ultrapassando estradas e tudo mais. E nós estamos hoje, graças a Deus, com mais de 80% dessa obra, posição de outubro, mais de 80% dessa obra executada, com uma expectativa de entregá-la até o final do próximo ano, de 2016, mais tardar no início do ano de 2017.